Música Música Viva Jíper Tenho o valor do lado do meu domínio Música 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 O que seria do bem se não fosse o mal? Na vida, dá as mais secretas que esta! Assunto resolvido! Está se perguntando, é um capacete ou um gifre de verdade? Quem ousa abertrar o meu morrer? Inimigo implacável! Double kill! Dominando! A sua novidade vem para melhores coisas! Double kill! No! 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 No!